E fala aí galera, mais um vídeo canal aqui, Silber, que eu tô na mais um vídeo pessoal e hoje, galera, estamos aqui, né, com um poké, Naruto, pokémon, rubi, quer dizer, pokémon, naruto, rubi, e aí vocês gostaram muito do episódio de ontem, então eu resolvi você trazer de novo, galera, porque vocês amam muito, então eu vou trazer mais e mais. Bem, galera, eu aparei nessa cidade, eu não fiz muita cidade, galera, os meus ninjas, o meu time de ninjas são esse aqui, ó, pera, esse é pokédex, esses são os ninjas aqui, ó, é o Naruto, que eu acabei de evoluir ele, que é um level 18, e o Sasuke com um level 20, que não evoluiu ainda, tá, galera? Então, aqui, me falaram, galera, que esse ginásio, que é, não é um ginásio, né, vamos falar que é império, ou, ou esconderijo, sei lá, né, galera, porque aqui é Naruto, né, então aqui é o império do Orochimaru, ou a casa do Orochimaru, tanto faz, galera. Então, vamos lá, eu derrotei o... os treinadores, que é o Capangas, não, vamos botar o Pokémon, porque eu não vou me acostumar falando sobre ninjas. Então, bora lá, galera, eu acabei pra facilitar a série, mas... pra não enrolar muito, mas se você não quiser, eu posso... Eu posso... é... eu não posso... é... caraca, velho, tô na bunda da língua, velho, eu não posso... Só deixa eu botar no modo rápido aqui, pronto. Eu não posso facilitar a série, que tem que mostrar tudo pra vocês. Nossa, olha o sprite, nossa, velho. Mas eu vou ganhar, galera, vou ganhar. Ó, ó, Rasengan. Rasengan. Pronto, leva 19. Se não trocar, não. Um Mitsuki. É isso, olha só, esse sprite é bonito, galera. Ah, é, seu safado. Botou só Super Potion. Vou poder... ah... Tornado. Pronto. Agora, cabezão. Hum... deixa eu ver. Olha, um ataque bem forte, galera. Então, se você pegar Naruto, não esqueça de... colocar esse ataque nele, tá? Ele é muito forte. Pô, já derrotei que fácil, velho. Nossa, pensei que era mais difícil, não, galera. É muito fácil. Então, tá aí, ó. Se você... não fica muito preparado, porque hoje, né, o Império do Orochimara é bem fácil de derrotar, galera. É bem, ó, easy. Então, galera, pronto. Algo tem nada pra fazer. Opa, opa, opa. Agora, vou nessa cidade aqui, que tem... é, coisa. E eu quero capturar muito ninja, tá, galera? E tem esse carinha, que é um Masakura, beleza? Um Rasengan. E eu vou treinar só o Naruto, tá, galera? Porque o Naruto é... Então... Tá, beleza? E, galera, e... eu fui pro... pra caverna, tá? Que é muito do Pokémon que falam Ah, Silvia, é a caverna. Eu fui pra caverna, tá, galera? E peguei até um TM lá. Que é pra fazer... novo Wop. Novos ataques. Beleza? Opa, não tem efeito. Ah, tá que rápido. Ai, galera, eu esqueci, eu esqueci, velho, no início do vídeo. Galera, se você... se você tá gostando do vídeo, não se esqueça, deixe um like, galera, porque isso é muito importante, galera. Eu falo isso sempre no vídeo, repito no vídeo, porque isso é muito importante, galera. A galera tá vendo o vídeo, não tá? Deixa o like, galera. Pô, que isso, galera? Deixa o like. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E se você não gostou, me fala pra eu melhorar mais, tá, galera? Me fala no comentário, ah, se eu não gostei dessa parte do vídeo, aí eu melhoro, tá, galera? E também se inscreva-se no canal, galera, pra gente bater a meta de 200 inscritos até dia 11 de fevereiro, galera. É. Essa meta aí, galera. Se não chegar, tudo bem, né, galera? A gente... A gente... A gente chegou... A gente tá... Bé! Nossa, sem falar nada, galera. Desastre. Mas, galera, mas se não chegar, tudo bem, galera. Eu entendo. Mas se chegar, galera, eu vou amar muito vocês, galera. Mas se não chegar, tudo bem, galera. Eu... Eu não sou persistente com isso, não. Mas tomara que cheguem, tá? Divulga também o meu vídeo, tá, galera? Porque vai ser muito legal. E se você gosta de Pokémon, divulga esse vídeo aqui pra ele, tá, galera? Tô falando isso aí, galera, porque é muito importante mesmo. É muito importante, galera. E se inscreve no canal, tá? E também na link de descrição tem dois canais aí que são super parceiros, que é o Juan Silva e os Players. Vou ver com esse cara aqui. É porque tem que ir nesse espaço aí pra liberar... pra liberar lá... a fase. Não, com ele não. Aqui. Pronto. Aqui. Que é um museu. Tem que pagar ainda. Ele vai me dar um TM, beleza? É, ladrão. Qual que esse carinha aqui com o álcool style? Beleza? Pronto. Ô, Azuma! Caraca, legal. Pronto. Arras engana a cara dele. E também, galera, se inscreve no canal Os Players. Porque a gente vai fazer um vídeo, vai ser quatro pessoas, e eu vou estar nessas pessoas. E vai ser muito legal. E se você quer ver, vê lá, galera, porque tá muito, mas muito legal, galera. Tem um cara, né? Beleza. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho que me liberar lá. Agora vamos ver os nichos daqui. O Hashirama. assim... Nossa, o Shisui? Que isso? É só bizarrice aqui, galera. Eu não tô falando que o Shisui é... É um... É fraco e é bizarro. Não. A sprite dele aqui, do... do Pokémon Naruto. É... É... É estranho. Mas... Mas é forte. Eu vou capturar. Tem uma... Aqui, ó. Olha só. O Sasuke. Com a roupa da Katsuki, ó. Top. Olha o pin, velho. No modo 2, né? O Val modo 2, ou... Versão 2. Legal. O Ranzo. Ataque rápido. Também não. Cabeçalho. Também não. Tornado? Não. Ah, tô Ranzo. Não. Que esse cara é muito forte. Pronto. Eu levo 24. Em dupla. Beleza. Mostra. Dá o Ranzo ali. E dá um... Um Tidori ali. Pronto. Olha que dupla linda. velho. E galera, eu não botei essa dupla porque eu sou fã em banho não, tá, galera? Porque eu faço muito vídeo escolhendo o que eu gosto, o protagonismo, mas não, velho. Eu escolho porque... Ou é porque... É forte e vai ser bom pra minha equipe. Ou porque eu gosto, velho. Nossa, eles querem até a ponte pra lá, velho. Nossa, velho. Aí assim tá muito fácil. Ranzo é neles. Nossa, acabou meu P. E galera, se você quer mais, deixa um like, tá, galera? Isso é muito importante pra ver se vocês estão gostando muito. Porque eu tô fazendo essa série só por causa de vocês, tá, galera? Também se inscreva-se no canal, galera. Que é muito importante. Ah, meu ninja de... corte tá lá no meu PC. Putz, chileiro. Beleza? Nossa, chisui. Ai, eu tenho que curar meu ninja. Pronto. Por aqui. Pronto. Vou botar o Sasuke pra treinar, né? Porque, pô, o Naruto não dá 24 e o Sasuke não. Tem que treinar um pouquinho, né? Triguit. Treinador aqui. O Tidori. Galera, se vocês quiserem mesmo... Nossa, olha o Itachi, velho. Eu queria tanto ele, velho. Eu queria... Eu queria botar no meu... Não, pera. Até que novo. Nossa. Ou melhor, o Tidori ou o Tami? Vou tirar o Zapom, né? Olha, a Kaguya, velho. Meu Deus do céu. Amei, né? Com o Alkos Style também. Nossa, ele tem tanto ninja pra capturar, hein? Pra eu capturar o... O Chinchuriki. Na hora eu conto ele, mas... Se você for... Olha ainda o 2, velho. Nossa. Que isso? Nossa. Level 8,5. Beleza. Nossa. O time dela tá muito forte, hein? Derrotou o meu Sasuke. O único golpe caindo dela. Que isso? Caraca. Pronto. É esse sinal de eu ter que treinar mais o Dorninja. E capturar mais, né? Porque Dorninja não vai ser pra Glória. Tem que ter... Tem que ter 6, né? Na verdade, galera. Tem que ter 4, né? Dorninja é 22. Skamaru. Beleza. Também não. Tem treinador. Um Kabuto. Ah, não tem efeito. Ah, paralisia. Caraca. Toma. Nossa, o Rock Lee, velho. Vai, caraca. Não. É isso. Um paralisia muito chato. Eu tenho paralisia? Não. E galera, se você tá vendo, tem muito aqui, galera. É não errar aqui, tá, galera? É porque tem uma loja que é tudo com 1 de reais. Ou 1 de moeda. Tá, galera? É 1 de moeda só. Eu não tô mentindo. Não é fake. Se vocês baixarem aqui, não. Todas as lojas têm... É... Uma compra. Eu acho, né? Mas acho que tem sim. Ó, depois eu vou mostrar pra vocês. Adicionado. Ah, Tidori. Isso. Superfract. Ah, isso aí é tipo Mike Sharp. Vai dar pra... Abrausos e não vai dar atacar. Tidori. Adicionado. Pronto. Olha só, galera. Aqui, ó. É tudo de 1, cara. É muito fácil. Não sei porque eles colocaram isso, né? Mas... Botar... Paesia. E pra mim, galera. Esse não é hack, né? Se o cara botou aí pra comprar... Eu por que eu não vou comprar, né, galera? Então não é hack. Pegar esse enteinho aqui. Aqui. Curar. Pronto. Lá com esse carinha aqui. Mostra tudo, velho. Mas é fraco pro meu sasco. Pronto. Beleza. É, velho. E aqui estão os treinadores aqui. Pronto, galera. É isso. Eu vou acabar com eles todos no... É... No próximo vídeo. Eu espero que goste. Se você gostar, deixa um like. Porque isso é muito... Mas é muito importante, galera. Pra mim. E... Se inscreva-se no canal, galera. Porque é muito importante. Eu vou bater as metas de 200 inscritos. Até dia 11 de fevereiro. Tá, galera? E aí. Se você gostou, deixa um like. E... E se inscreva-se no canal. E é isso, galera. Tchau.